Música Música Os comerciais influenciam muito, muito, muito. E agora essas sandálias, você vê sempre aquela turminha de amiguinhos, aí nós já acho que se espelham, né? Eu e minhas amigas também, poderia ser assim, influencia muito. O comercial está na tua casa, ela está assistindo, mas não é só essa influência, né? Que atinge, por mais que eu tente intervir, tem essa rede, né? Da outra criançada que está comprando, que está usando, que já está com o bonezinho, que já está com a camiseta, já está com não sei o que. De carro a casa, geladeira, não importa. O foco é a criança. Por que eles estavam falando com a criança? Por que eles falam com o bichinho no meio dessas propagandas? Por que falam em uma linguagem bastante infantil? Porque hoje se sabe que 80% da influência de compra dentro de uma casa vem das crianças. Como mãe, eu acho a publicidade sendo direta para eles, covardia, pode-se dizer. E a maior dificuldade que talvez os pais tenham é que o pai ou a mãe conversam com as crianças num sábado, num domingo, num dia à noite em casa, de vez em quando. A publicidade está conversando com essa criança, está falando com essa criança todos os dias. É de Hot Wheels, a sua marca no asfalto. Nova sandália da Barbie, vem com uma mini Barbie só para você. Qual é a suje do seu sonho? Você pode, você é suje. Trazer muita diversão. É o Pernalonga e a turma do Looney Tunes, no McLaunch feliz. É inegável a qualidade da publicidade no Brasil. O limite está quando tratamos os interesses da criança. A publicidade, evidentemente, ela promete mais do que a alegria da posse. Ela promete a alegria da inscrição na sociedade. Rouba, mata até para um tênis importado. Por que para um tênis importado? Não é uma pessoa que não tem sapato que faz isso. Até se entenderia, ela não tem sapato, ela quer sapato. Não, ela faz isso para ter um tênis importado, uma marca de vencedor. O conteúdo comunicacional para crianças até 6, 7 anos não é racional, é emotivo. É a emoção que passa aquilo que nós chamamos de conteúdo. Fora que a gente sabe que é importante a criança ter desejo. É que a criança não sabe que aquele desejo foi implantado nela, não é um desejo real. Eu acho que é mais fácil a criança ir lá, pedir para a mãe e a mãe não ter isso em o coração da criança. Até a vontade de chorar, a criança tem. Eu queria comprar tudo, 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 até as lojas, tudo. Eu queria comprar tudo também. Então eu passei o Natal dura, eu comecei o ano dura, mas assim, eu dei o brinquedo para ela. Ela brincou uns 3 ou 4 dias, em uma semana ela já não punha mais a mão no brinquedo. Bom, aqui tem o meu jet ski, que como fez muito frio, a gente deixou ele aqui em casa. Foi o segundo. Esse daqui foi o terceiro. Esse daqui foi o quarto. E o que a gente vê é que cada vez que as crianças ganham alguma coisa, elas pedem outra, pedem outra, pedem outra, porque isso simbolicamente não é o que de fato elas estão precisando. Eu acho que eu vou trocar de celular agora, de novo. Às vezes eu falo, não, 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 ela deixa, 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 e infelizmente às vezes eu acabo sendo vencida pelo cansaço mesmo. Será que é justo a gente culpar esses pais e ainda piorar a vida deles? E ter uma indústria bilionária bombardeando a cabeça dos filhos deles, dizendo, peçam para seus pais, queiram isso, queiram isso. É colocar um pouco a criança contra os próprios pais, como se os pais fossem aqueles que negassem o desejo. Só esse estímulo desenfreado aos desejos acaba colocando os pais sempre como vilões. Você gosta mais de assistir TV ou de brincar? Eu gosto de assistir TV. Não dá para parar de assistir TV. A questão ligada à programação de TV é que normalmente ela traz tudo assim tão digerido, ela amulece o músculo da imaginação. A mídia hoje é de fato o primeiro elemento, o primeiro fator na construção e criação da nossa subjetividade e dos nossos valores. E por que você acha que você quer tratar do cabelo, passar maquiagem, fazer a unha? Não sei. Isso eu ainda não consigo entender. O batom é unânime. A maioria das meninas a partir de 3 anos já usa. A partir de 4, 5 anos elas estão bem maquiadas. Essa é a minha segunda gravidez porque a primeira eu peiti. Como eu ainda sou adolescente, né? Gosto de assistir TV e principalmente pica-paca. Quando eu vejo a Juliana Paz, tipo assim, nem naquele coro inicial que ela fazia com a cerveja. Nossa, eu tinha muita inveja dela. Você sabe o nome desse daqui? Eu esqueci. Não sei. Eu acho que é Pepino. Também não sei. Esse eu também esqueci. Tá, minha irmã. Só me adianta. Só me adianta. Doritos. Eu tenho vezes por isso, né? Ok, eu tenho. Tenho asma, bronquite, sinusite, vinhete. Consumo de alimentos estralizados. Sem a necessária informação para o parque dos pais para fazer escolhas adequadas. Junto com o processo de divulgação, de propaganda das indústrias que estimulam o consumo excessivo de alimentos. Que são saborosos, mas não são repetidos. Isso tudo associado com o sedentarismo. Isso leva à obesidade infantil-juvenida. Mas para eu vender, eu preciso fazer qualquer coisa, eu preciso desrespeitar a criança, eu preciso colocar, por exemplo, efeitos especiais que essa criança não vai entender, então, claramente uma propaganda enganosa. Eu preciso colocar que uma criança é superior à outra porque ela tem um produto e a outra não tem. De que maneira nós podemos comprovar que determinada peça publicitária, ela se aproveita da falta de julgamento, da falta da inocência, da falta de experiência da criança. Em princípio, a gente podia argumentar que qualquer publicidade dirigida à criança, de certa forma, se aproveita dessa inocência. Se a criança, pela lei, não pode comprar nada porque ela é considerada incapaz pela legislação, como se admitir uma mensagem publicitária dirigida a ela e muito menos uma peça publicitária que seja persuasiva? O discurso da publicidade, ele é um discurso comercial, ele não pode gozar da mesma proteção do discurso político, do discurso religioso, do discurso científico. A gente luta para que essas publicidades tenham consciência e saibam realmente o que fazem. Essa criança está sendo estimulada a não se preocupar com o meio ambiente, ela quer saber se consome, se consome, se consome. E isso no mundo como que a gente vive, em que a questão ambiental é decisiva para o futuro da humanidade, isso não podia estar sendo tratado desse jeito. A gente está vendo que as crianças, elas vão deixando de brincar. Elas vão deixando de percorrer espaços, de construir, de imaginar, de criar. Então a mídia está falando cada vez mais para você, olha, compre, consuma e vai deixando de ser criança. Com o fim da infância, é o fim do nosso futuro. Deixar de refletir ou de preocupar com a infância, como pretendem fazer alguns publicitários que não observam a ética, os limites legais, é desconsiderar o nosso próprio futuro. Aqui está escrito comprar e aqui está escrito brincar. Ele tem quatro aqui. Ninguém gosta de brincar. E aí E aí E aí E aí Obrigado.